Se você não sabe aonde a vida mora, preste atenção, eu vou te ensinar agora. Basta dar um passo pra Jesus e você, ao quanto é bom sentir essa paz, esse amor que tanto me compraz, venha hoje mesmo, seguir a Jesus Cristo, ele te oferece a vida eterna e o paraíso, o tempo não espera, vai embora, venha para Cristo, venha agora, dê um passo pra ele, seja um vencedor. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração, ele é a força que te faz o vencedor, ele é a salvação. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração, ele é a força que te faz o vencedor, ele é a salvação. Venha hoje mesmo, seguir a Jesus Cristo, ele te oferece a vida eterna e o paraíso, o tempo não espera, vai embora, venha para Cristo, venha agora, Dê um passo pra ele, seja um vencedor. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração, ele é a força que te faz o vencedor, ele é a salvação. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração, ele é a força que te faz o vencedor, ele é a salvação. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração.